O grupo de hackers autodenominado Anonymous anunciou no domingo ter acedido a inúmeros e-mails e informações sobre cartões de crédito de clientes da empresa de segurança norte-americana Stratfor. A Stratfor afirmou que já suspendeu o correio eletrónico e os seus servidores. Posteriormente, o movimento publicou online o que disse ser a lista privada de clientes da empresa, que inclui o Departamento de Defesa norte-americano, o Exército, a Força Aérea e a empresas do ramo tecnológico como a Apple e a Microsoft. Contudo, a lista só foi publicada depois de os hackers terem utilizado alguns dos cartões de crédito para contribuir com somas num valor total superior a um milhão de dólares para instituições como a Cruz Vermelha e a Save the Children. O Anonymous publicou também os recibos das transferências.